Vamos voltar a conversar com o repórter Ivan Duarte, ele iria comentar, ele falava sobre um caso de agressão da Lei Maria da Penha que evoluiu para um homicídio, né Ivan? Vamos voltar a conversar com você. Ivan, você está no vídeo, pode continuar. Sim, Saulo, interpretação labial não dá, né meu amigo? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Agora sim, mas você falou bem, pelas informações que a gente tem, é um caso de Lei Maria da Penha, né, que evoluiu para um homicídio do agressor. Isso porque, Saulo, a mulher disse para a polícia militar que antes do crime acontecer, ela havia sido agredida. Só que o fato é, Saulo, que este homem de 26 anos de idade, ele foi assassinado com um único golpe de faca que atingiu o peito dele. Este caso chegou para a gente da cidade de Aimores, foi precisamente no bairro Barra de Manhoaçu. A principal suspeita é a ex-companheira dele, uma mulher de 32 anos de idade. Ela conversou com a polícia militar e relatou o seguinte, Saulo, e aí entra a parte que eu disse que são muitos detalhes. Os dois, o homem e a mulher, estavam numa casa e segundo o relato da mulher, ele a começou a agredi-la. Então, essa mulher estava presa pelo homem, conseguiu se soltar e, nesse momento, tomou um tapa na nuca. É o que ela diz. Foi então que a mulher pegou a faca e desferiu este golpe que foi fatal. Saulo, quando a ambulância chegou no endereço do fato, o homem estava caído no sofá, a polícia militar já atendia a ocorrência, mas o detalhe é que esta vítima ainda tinha vida. Então, foi socorrida pela ambulância até o hospital, deu entrada na unidade, mas lá não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A suspeita, ela foi detida, encaminhada para a delegacia de polícia civil na cidade de Aymorés. E o delegado que está à frente deste caso trata a situação como uma lesão corporal que resultou em morte. Essa era a apuração, né? A situação da investigação até o momento que a gente apurou para entrar aqui ao vivo. Tendo desdobramentos, eu volto a informar sobre esse caso que aconteceu em Aymorés aqui no Balanço Geral. Saulo.